Veja nesta edição, instituições divulgam dados e ações de combate à corrupção no estado do Pará. Fiscalização no aeroporto de Belém será ampliada neste final de ano. Região Metropolitana de Belém recebe mais câmeras de monitoramento. Unicef incentiva políticas públicas voltadas a crianças e adolescentes. Como evitar as consequências da renite. Alimentação vegetariana pode contribuir para a qualidade de vida. E a exposição Primeiros Passos abre espaço para artistas iniciantes. O Nazaré Notícias desta terça-feira, 11 de dezembro, já está no ar. Foi divulgado ontem o balanço das ações de combate à corrupção no Pará. Esta edição do Nazaré Notícias destaca os dados de 2012, divulgados pela Advocacia Geral da União, pela Controladoria Geral e pelo Ministério Público Federal. No dia 9 de dezembro, o Mundo comemorou o Dia de Combate à Corrupção, instituído pela Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que foi assinada por diversos países em 2003. Para marcar esta data, aqui no Pará, instituições que integram a rede de controle da corrupção apresentaram em coletiva de imprensa um balanço das ações contra a corrupção no Estado. E ele percebe que esta obra está sendo mal executada, ele como cidadão pode cobrar os poderes responsáveis que aquela obra venha a ser feita de uma maneira mais adequada. Foram divulgadas as operações e ações judiciais da Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, Polícia Federal e Ministério Público Federal. Três grandes operações merecem destaque, como a Ordem dos Pregadores em São Domingos do Araguaia, a Operação Liceu do IFPA e a Operação Boca de Lobo em Tucumã, no sul do Pará. Porque elas tiveram uma repercussão grande, como eu disse, por exemplo, a Ordem dos Pregadores, o prefeito não foi reeleito. Também essa de Tucumã, pelo modus operandi ser muito parecido com o de São Domingos do Araguaia. Temos várias investigações em curso em outros municípios, com modus operandi sempre muito semelhantes. Principalmente em municípios de interiores, que muitas vezes não existe o controle mais efetivo, não existe o controle interno dos municípios. E que pela quantidade de recursos federais repassados, existe um grande percentual de recursos que é desviado. Então no oeste do estado, no sul e sudeste do estado, houve diversas operações. Segundo o Ministério Público Federal, a corrupção chega a desviar por ano 85 bilhões de reais. No Brasil, no ano de 2012, foram abertas 10 mil investigações de corrupção. Aqui no estado do Pará, até o dia 31 de outubro, esse número foi de 700 denúncias. Existem diversas informações de desvios, infelizmente são 700. Seria bom que fossem menos, mas infelizmente são 700 indícios de desvio de recursos públicos federais no estado do Pará, que são acompanhados pelo Ministério Público Federal. Um dos principais setores de desvio de recursos públicos é a saúde. Diante do volume destinado à saúde, destes convênios, os prefeitos municipais, o foco de corrupção acaba ocorrendo na licitação dos objetos de saúde, dos serviços de saúde. Às vezes se valem do apadrinhamento, do chamamento de correligionários na contratação superfaturada de valores. O trabalho integrado destas instituições tem apresentado ações judiciais efetivas no combate à corrupção e ganhou força com importantes instrumentos, como a Lei de Acesso à Informação, que pode e deve ser utilizada pela população. As pessoas são os olhos do Ministério Público e da Controladoria, porque a pessoa pode acompanhar exatamente o que está acontecendo no posto de saúde, na escola, no seu bairro, no seu município. E o cidadão é peça fundamental nisso. Ele pode trazer essa informação em primeira mão. Começa hoje em Belém o Encontro Nacional do Censo Escolar 2012. Ele deve reunir cerca de 350 especialistas em educação de todo o país. A abertura será à noite no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. O presidente do Inep, Luiz Cláudio Costa, participará do encontro e fará palestra sobre os desafios da educação básica. O Censo Escolar é o maior e mais importante levantamento estatístico educacional do país e envolve todas as etapas e modalidades da educação básica. Os dados são usados na formulação de políticas públicas e na elaboração de diagnósticos sobre a educação no Brasil. Também participam do encontro representantes das secretarias estaduais e municipais de educação. A Agência Nacional de Aviação Civil divulgou o planejamento para a operação dos aeroportos brasileiros durante o período de fim de ano. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a estimativa da ANAC é que 17 milhões e 400 mil pessoas passem pelos aeroportos de todo o país este mês. Um aumento de 8% em relação ao ano passado. A fiscalização será intensificada em 12 aeroportos com o reforço de 290 agentes. Medidas também serão adotadas pelas companhias aéreas para evitar as filas e os atrasos nos voos. A expectativa é que cresça em 10% o número de funcionários contratados pelas companhias neste período de final de ano. Segundo a ANAC, todos os guichês devem estar abertos 24 horas. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. A Universidade do Estado do Pará divulgou a lista dos mais de 8 mil candidatos classificados no PROCEL para a terceira e última etapa dos processos seletivos 2013. Cerca de 13 mil pessoas disputam a mais de 3.200 vagas. A prova será realizada neste domingo de 8 horas da manhã até 1 da tarde. O acesso ao resultado da primeira e segunda etapa do PROCEL 2013 pode ser feito pelo site da UEPA. O curso de Medicina em Marabá, no sudeste do Estado, é uma das grandes novidades da seleção deste ano. Vamos falar agora sobre segurança pública. O sistema de monitoramento do Centro Integrado de Operações, que já instalou mais de 260 câmeras na região metropolitana de Belém, tem auxiliado na prevenção e na redução de crimes na capital paraense. A Vigilância Eletrônica, que possui 53 câmeras, passou a contar nos últimos dois anos com 118 equipamentos estrategicamente instalados nos bairros da capital, em alguns locais específicos da região metropolitana de Belém. As instituições que têm interesse nas imagens, cada um na sua esfera de atribuição, o corpo de bombeiro, o DETRAN, que prioriza os corredores de trânsito, a Polícia Militar e a Polícia Civil, que priorizam os locais de maior incidência de crime, dão sugestão para o CIGESP, o Comitê Integrado de Gestores de Segurança Pública. O CIGESP define os pontos. Esses pontos são entregues para a empresa vencedora do certame licitatório, que tem 90 dias para a instalação. E já estão em processo de instalação mais 143 câmeras, que totalizarão 261 equipamentos, ampliando o apoio às ações do sistema de segurança pública. Tráfico de drogas. Por quê? Porque a câmera tem uma característica de descrição. Ela percebe o ato delituoso sem que o delinquente perceba que está sendo filmado. Ou seja, contra uma imagem não há argumento. Os equipamentos de vigilância auxiliam a polícia na prevenção, redução de crimes e prisões em flagrantes e ainda facilitam o trabalho de investigação das equipes de inteligência da Polícia Civil. Via de regra, nós tivemos flagrantes de tráfico de drogas, no canal da Quintino, por exemplo. Durante três ou quatro dias, nós ficamos fazendo observação de quem recebia droga, de quem vendia e o local em que essa droga ficava escondida. As câmeras possuem giro de 360 graus e visualização em um quilômetro e são instaladas em locais discretos. Elas gravam 24 horas toda a movimentação durante o dia e a noite. Por trás delas, uma verdadeira equipe de profissionais fica em alerta a qualquer ato suspeito. Em muitas imagens gravadas, até acidentes no trânsito. Pelas imagens, dá para saber quem provocou a irregularidade. No mapa eletrônico, todas as viaturas do Estado são rastreadas via satélite. Porque quando você registra através do 190, você pode falar um cidadão moreno, alto, sem camisa, calção preto. É diferente da equipe da rede rádio estar visualizando online, em tempo real, o delinquente. A margem, a probabilidade de erro de pessoa, ela inexiste nesse caso. E agora vamos falar de mercado de trabalho. As taxas de desemprego das mulheres são mais altas do que a dos homens em escala mundial. Este dado faz parte do relatório da Organização Internacional do Trabalho. O levantamento analisou as desigualdades de gênero em relação ao desemprego, emprego, participação na força de trabalho, vulnerabilidade e segregação setorial e profissional. De 2002 a 2007, a taxa de desemprego feminina ficou em 5,8%, comparada com 5,3% para os homens. O trânsito brasileiro é um dos principais causadores de mortes no país. Por isso, foi criado um seguro para indenizar as vítimas, que ainda é pouco conhecido pela população. Conheça como funciona o DPVAT. O DPVAT, danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres no Brasil, foi criado em 1974 para indenizar vítimas de acidentes de trânsito em casos de morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas. Segundo o Ministério da Saúde, os números de mortes em acidentes de trânsito no Brasil em 2011 foram mais de 40 mil, um índice que preocupa 7,5% maior do que o registrado em 2010. O Brasil é o quinto país no mundo em morte no trânsito. Para orientar as vítimas de trânsito sobre o seguro DPVAT, foi realizada uma campanha nacional, mas até hoje muita gente desconhece o direito. Guilherme Soares foi um deles. Em 2006, estava conduzindo uma moto quando foi acertado por um carro. Teve traumatismo craniano, perdeu 50% da audição esquerda e quebrou a clavícula direita. Como vítima do trânsito paraense, não sabia dos direitos do DPVAT. Eu escutava muito rádio e aparecia uma reportagem que se você tivesse sofrido um acidente no ano de 2006, você procurasse, tivesse ocorrência policial, que a gente ia dar entrada no DPVAT, tivesse ficado com sequelas e tudo. E eu procurei eles, mostrei as sequelas todas, inclusive a ocorrência policial, e eles deram entrada para mim. Isso transcorreu na justiça durante um ano e meio para poder receber esse dinheiro. Ano passado, o seguro bateu o recorde de indenizações pagas no Brasil. Um aumento de 45% em relação a 2010. Outro fato alarmante é que o trânsito brasileiro deixa inválidas 107 mil pessoas a cada seis meses. Se as indenizações pagas representassem o total das mortes no trânsito, teríamos 150 mortes por dia, 6,25 mortes por hora. Diariamente, seriam 596 pessoas inválidas, quase 25 vítimas a cada hora. Mas quem pode acionar o seguro? O seguro DPVAT não só para o pedestre, para todo aquele que se acidenta, dentro ou fora do veículo. Este seguro DPVAT é obrigatório, exatamente, para que qualquer acidente seja pago o prêmio às vítimas que estiverem nos casos tratados pelo seguro DPVAT. No caso, é morte, invalidez e, às vezes, até aquela pessoa que teve um tratamento, mas não ficou inválida. Este tratamento é pago pelo seguro DPVAT também. O total de indenizações pagas entre janeiro e setembro do ano passado superou a casa dos 1 bilhão de reais. Mas para receber o DPVAT não é tão fácil. A demora foi muito grande para você, porque houve recurso por parte da seguradora e eu tive que pagar, além do, que era os 20% para o advogado, ainda tive que pagar mais 10%. No caso, foi 30% para o advogado do que eu recebi e que ele teve que levar, né? Porque 10% a mais foi por causa do recurso da seguradora. Para receber o seguro, a família da vítima deve estar munida com a documentação exigida. Bom, a prova do sinistro é inevitável. Tem que haver um acidente de trânsito para gerar o pagamento deste prêmio. A partir daí, há que se provar que houve lesão corporal ou que houve a morte. Se houve a morte, a família tem que provar a morte pelo laudo e comprovar que a pessoa que está solicitando é familiar, é dependente da pessoa que morreu. Senão, ela não pode receber este prêmio. Se não foi morte, então o próprio segurado, o próprio sinistrado, a própria vítima vai ser objeto do seguro e aí vai receber ou indenização pelos danos que teve, pelo tratamento que teve que fazer ou ainda uma indenização por ter ficado inválido. Sem saber que o DPVAT é um direito às vítimas de trânsito, Guilherme acionou na época do acidente um advogado que levou quase 20% do que recebeu. Porém, não é necessário contratar intermediários. Não é proibida a intervenção de advogado. É possível que o advogado represente a família. Mas não é necessário que o advogado represente a família. E ainda sob trânsito, o Detran do Pará divulgou o calendário de licenciamento de veículos para 2013. Os procedimentos começam no dia 8 de março pelos carros com finais de placa 1 e terminam somente no dia 6 de dezembro com placas terminadas em zero. Mais de um milhão de veículos devem ser licenciados para circular regularmente no Pará. O grupo formado pelas placas com finais 41, 51 e 61 terá data de vencimento do licenciamento para o dia 15 de março. E os veículos terminados em zero devem ser licenciados sem multa até 22 de dezembro. Quem não licencia, descumpre artigo do Código de Trânsito Brasileiro e comete infração gravíssima, paga uma multa e perde sete pontos na carteira de habilitação, além da apreensão do veículo. E você acompanha ainda nesta edição, o Unicef incentiva políticas públicas voltadas a crianças e adolescentes. Como evitar as consequências da renite. A alimentação vegetariana pode contribuir para a qualidade de vida. E a exposição Primeiros Passos abre espaço para artistas iniciantes. E voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre direitos humanos. A Constituição Federal Brasileira prevê prioridade absoluta para as políticas voltadas a crianças e adolescentes. Mas nem sempre a legislação é cumprida. O Unicef procura incentivar a atenção dos gestores nesta área. Um selo foi criado para destacar os municípios que enfatizam ações em favor da infância e da adolescência. A taxa de evasão escolar caiu mais de 3% nos municípios que aderiram ao selo do Unicef. Aumentou o número de mulheres grávidas com acesso ao pré-natal. E diminuiu a quantidade de crianças nascidas em partos de meninas com idade entre 10 e 19 anos. Os indicadores foram apresentados pelo Unicef na Amazônia. Que durante quatro anos monitora o trabalho dos municípios voltados para a infância e juventude. O município, e é bom frisar que é o município que nós estamos falando, ele assume compromissos de mudanças reais na vida das pessoas relacionadas à saúde, educação, assistência. Para isso o município oferece instrumentos, instrumentos vinculados à gestão. Um outro componente que está vinculado à gestão, qual foi a mudança real que essa gestão proporcionou na vida das pessoas? Então, se eu ofereci, por exemplo, um programa de saúde da família, eu tenho a expectativa que a cobertura do pré-natal, ela se realize, a gente aumente a cobertura. Inicialmente, 120 municípios aderiram ao selo no estado do Pará, mas apenas 18 alcançaram a meta e foram reconhecidos pelo Unicef. Eles avançaram nas ações nas áreas da saúde, educação, meio ambiente e proteção social. Os gestores realizaram mudanças reais na vida dos moradores. Reconhecemos esses municípios que se destacaram e esperamos que os demais os tenham como exemplo e numa nova edição do selo que vai acontecer a partir de 2013, esses municípios também consigam demonstrar a capacidade de quem de transformar sempre na direção de assegurar, proteger e garantir direitos das nossas crianças e adolescentes. Ao todo, 120 municípios da Amazônia Legal foram contemplados com o selo. A Igreja da Natividade na Palestina, conhecida como o local onde Jesus nasceu e um dos principais lugares de peregrinação no mundo, foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. A concessão do título para a Igreja teve origem de uma proposta da Autoridade Nacional Palestina e foi aprovada nesta semana durante um evento em São Petersburgo, na Rússia. Com o título, a Igreja e sua rota de peregrinação passam a ficar sob proteção e financiamento das Organizações das Nações Unidas. A rinite é uma doença que pode levar a outras complicações, como a respiração pela boca e a deformidade dos dentes e da face. Nesta reportagem, você vai conhecer mais detalhes sobre a rinite e como evitar suas consequências. Ter o nariz congestionado é comum nos grandes centros urbanos. Coelho e fumaça são fatores que podem irritar as narinas e propiciam o desenvolvimento de uma doença chamada rinite. A rinite alérgica é uma reação de uma inflamação das mucosas aéreas, do nariz, por exemplo, decorrente de uma reação exagerada de agentes alérgenos, que podem ser ácaros, que são presentes na poeira doméstica, nos ursinhos de pelúcia, nos tapetes de casa, de fungos presentes em mofos, em casas muito úmidas que não têm ventilação, em vírus. Com o nariz entupido, as pessoas acabam respirando pela boca. Esse tipo de respiração pode causar alterações nos ossos faciais e nos dentes, além de prejudicar a qualidade de vida. Principalmente as crianças que são respiradores bucais, elas acabam apresentando faces mais alongadas, elas acabam apresentando olheiras características de noites mal dormidas, elas apresentam também dificuldade de aprendizado, lábios ressecados. São crianças características que, quando a gente olha para a face delas, são características que a gente chama de faces adenoidianas. Então, além, são rostos alongados, lábios hipotônicos, sem força, os lábios ressecados e o tempo todo com a boca aberta e ofegantes. A rinite é uma doença que não tem cura, mas que pode ser controlada. E o seu tratamento deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, uma vez que a rinite não traz consequências apenas para a respiração, mas afeta o corpo como um todo. A rinite alérgica e o respirador bucal têm que ser tratadas com uma equipe multidisciplinar, com otorrino, com alergista, com ortodontista e também com fonoaudiólogo. Como a criança acaba respirando muito pela boca, essas crianças acabam apresentando um corpo arqueado para frente, rosto mais para frente, levando a criança a ser mais dentuça também. Então, há uma alteração postural e isso também necessita realmente de tratamento. O ideal é que o tratamento comece bem cedo. 70% das crianças têm problemas bucais. Aqui, o ortodentista mostra como é a boca de um de seus pacientes. As características são comuns nas pessoas que têm respiração bucal. Os arcos ficam estreitos. Como a criança fica a maior parte do tempo com a boca aberta, a língua deixa de repousar no céu da boca e este não se desenvolve. Os lábios ressecam e os dentes ficam maiores na parte superior da boca. As alterações faciais também prejudicam as crianças. Elas dormem e se alimentam mal porque não trituram corretamente os alimentos. Mesmo sem cura, é possível controlar a rinite e evitar estes malefícios. As pessoas e as crianças que têm rinite depois de tratadas, elas podem sim viver naturalmente sem os sintomas, contanto que elas sejam tratadas. E ter prevenção, ou seja, tudo aquilo que elas são alérgicas, inclusive, por exemplo, alimentos, elas têm que evitar. Para que não tenha contato novamente com os agentes alérgicos e desencadear novamente outras crises. O preço da alimentação dos paraenses teve um reajuste de aproximadamente 11% de janeiro a novembro deste ano. Os maiores reajustes aconteceram com o arroz e o feijão, que tiveram alta entre 47% e 66%. Os dados foram divulgados hoje pelo DIESE. Segundo a pesquisa, o custo de vida dos paraenses está entre os mais altos do país e é puxado pelos gastos com alimentação. No mês passado, a cesta básica custou um pouco mais de R$ 279 e comprometeu quase metade do salário mínimo. E nos 11 meses, a cesta básica teve um reajuste médio acumulado de 10,86%. O vegetarianismo é uma dieta à base de proteínas vegetais que tem atraído cada vez mais adeptos influenciados por questões de saúde ou pela preocupação com a sustentabilidade. Quem adere a este tipo de alimentação garante que a qualidade de vida é garantida. Veja na reportagem de Larissa Cristina e Fábio Nascimento. O cardápio natural atrai inúmeros adeptos. É simplesmente maravilhosa. Eu acho realmente de um sabor especial. Eu não gosto de carne, não como carne, carne vermelha, nem esses frutos do mar, nada disso. Eu gosto do vegetal mesmo, dos legumes. Quem experimenta pela primeira vez acaba apaixonado pela culinária vegetariana. Marcelo já abandonou de vez a cozinha ocidental. Pela saúde, pela proteção dos animais, porque eu acredito que a carne seja um alimento nocivo aos seres humanos. Por isso eu prefiro me abster dessa alimentação. Diversos pratos podem ser montados com alimentos à base de proteínas vegetais. Neste restaurante são servidos diariamente oito pratos quentes, mais saladas cruas e cozidas, além de sobremesas totalmente naturais. Existe muito preconceito, né? Muita gente fala assim, ah, eu tenho um restaurante vegetariano, mas o que? Tu só come salada? Não. Lá a gente tem arroz, tem feijão, tem alternativas para carne vermelha, alternativas para carne branca, alternativas para o peixe. E é só a gente adaptar. É só se adaptar, é só ter uma boa orientação de nutricionista para poder realmente harmonizar um cardápio, para se equilibrar bem. A dieta vegetariana diminui o risco de doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. Por isso, nem precisa ser vegetariano para aderir à alimentação saudável. Sou adepto à culinária e até pela qualidade de vida, né? Eu acho importante você fazer uma alimentação balanceada, apesar que no final de semana, às vezes, a gente extrapola, né? Então, de segunda a sexta, eu sempre pratico aqui o cardápio vegetariano. As obras de 28 artistas paraenses estão expostas na 21ª edição do Salão de Arte Primeiros Passos, um espaço para os novos talentos. São 21 anos de amostra que reúne as composições artísticas selecionadas entre os 220 trabalhos inscritos por 75 artistas nas categorias desenho, gravura, objeto, escultura, vídeo, pintura, fotografia, instalação artística. Todos os anos, o Salão Primeiros Passos destaca artistas iniciantes, mas que tenham alguma experiência no mundo da arte, além de agregar a diversidade de obras expostas em um só espaço. No Salão, 34 trabalhos, como o do fotógrafo e ganhador da exposição deste ano, Emílio Contente, que traz como tema, naves tropicais. Naves tropicais surgiu a partir de uma pesquisa que eu tenho feito ainda com casas do Raio que o Parta, que é uma arquitetura baseada no modernismo, criada aqui em Belém nos anos 50, 60, e que vem de uma classe baixa que estava tendo uma ascensão social na época. E aí eu faço essa relação das casas do Raio que o Parta com o Tecnobrega atual. Para o jovem artista, a participação na exposição é fundamental para a divulgação da própria arte. É a terceira vez que eu participo do Salão, que é um Salão que eu acredito, que tem credibilidade aqui em Belém. É um salão que revelou muitos artistas que são conceituados hoje aqui na cena paraense. Uma exposição de cores, expressões, movimentos e ideias repassadas por pinturas e fotografias, que nos levam até a cidade velha. Os movimentos captados durante o saltar do chão do artista paraense Tarcísio Gabriel. Nesta outra imagem, a aura das árvores, de Elna Moura. A exposição Primeiros Passos oportuniza os artistas que estão começando a caminhar, a mostrar seus pensamentos e sensibilidades. Toda essa expressão artística regional revelada de forma colorida e talentosa. E a exposição segue até o dia 18 de janeiro, com visitação de segunda a sábado e a entrada é franca. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no Portal Nazaré. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri